Avenida São Sebastião, carro capotado aqui, em frente à Praça do Amor, gol vermelho. Você pode observar aqui na imagem como que ficou aqui a situação desse carro. Virou aqui, ó. Golzinho capotado aqui, Avenida São Sebastião. É bom que chegou agora. Aqui na Avenida São Sebastião, agora, esse acidente aconteceu aqui em Parnaíba. Chegou o reboque agora. Fazer aqui a remoção desse veículo. Colidiu ali na traseira daquele outro carro que estava estacionado, que estava parado ali e também foi atingido. Você pode observar que o para-choque dele aqui está arrancado. É um Etios, Toyota Etios também foi atingido aqui por esse Gol. Vamos acompanhar o trabalho aqui do reboque. Fazendo aqui a remoção do veículo. Então, o Toyota Etios também foi atingido aqui com a batida aqui. Opa, peraí. Eu falei Gol, mas não é Gol não, viu galera? Agora que eu estou vendo aqui que é um Onix. No início aqui do nosso vídeo, eu tinha falado que era um Gol. Mas agora, observando aqui de perto, é um Onix. Só corrigindo aqui um pequeno erro da gente. Que não é um Gol, é um Onix. Olha a situação que ele ficou. De acordo com informações de populares que viram quando isso aconteceu, é de que duas pessoas estavam dentro desse veículo. Uma pessoa teve ferimentos leves. Já foi encaminhado para o pronto-socorro aqui de Parnaíba, o EDA, pelo SAMU. O SAMU esteve aqui presente. A polícia militar também aqui organizando o trânsito, isolou o local. E agora a gente acompanha aqui a remoção desse outro veículo que foi atingido aqui também nesse acidente. Estou observando aqui o trabalho desse reboque. Olha aí. Também foi atingido aqui por esse veículo, que é um Onix. E ali é um Toyota Etis. Foi atingido aqui do impacto. Arrancou ali o para-choque do carro. E isso aconteceu aqui em Parnaíba, na Avenida São Sebastião. Próximo aqui à Praça de Alimentação, conhecida como Praça do Amor. Olha isso. O carro capotou. 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 É isso, então mais um vídeo aqui no nosso canal Se você não está inscrito ainda, se inscreva, deixa um like aí, comenta Compartilhe o vídeo Esse acidente aconteceu Aqui na cidade de Parnaíba, na Avenida São Sebastião Em frente aqui à Praça de Alimentação, conhecida como Praça do Amor